Tá ligado eu vou no corre, só puxando meu bonde Dançar na linha, quer botar no cinema com a limpa de dedo não beijo Não beijo, não beijo, não beijo Vou te matar aquele jeito, ó Achei que a gente foca a mão Eu não esquentando no seu eterno A gente foda por os dinheiros Vai, pois tem a mão, já não para não Seu cheio é tão bom Eu puxando o teu trabalho, eu tô e volando Me aclamai, me aclamai Hoje tu vai sentar pra mim Eu vou te matar, me aclamai Eu vou te matar, me cheio é Ah Ah